Todas as discussões que nós temos com a Câmara dos Deputados, com o Senado, com autoridades da Receita Federal, Estadual, Municipal, é com o objetivo de crescimento sustentável para o país. Nós somos 75 empresas varejistas, todas formais. O quesito mais importante para ingressar no IDV é que a empresa seja formal. Empresa formal é que vende com nota fiscal ou cupom fiscal, que registre todos os seus empregados e que audite os seus balanços. São três requisitos para entrar no IDV. Nós temos grandes e médias empresas no Brasil. Aqui é um painel só para mostrar os nossos associados, são, como eu disse, grandes e médias empresas do Brasil. E o IDV também foi colocado, ele foi fundado com o objetivo de propor reformas estruturantes, ser protagonista do varejo, o avanço tecnológico, protagonizar reformas que o país tanto precisa, que a gente vai falar em seguida sobre esse assunto. Mas, em 2004, nós fomos fundados e, nesse mesmo momento, saiu, não foi inspirado por nós, uma grande reportagem na revista Exame sobre o Brasil nas sombras. E um dos motivos da criação do IDV foi combater a informalidade e a ilegalidade. Dez anos depois, nós pedimos à mesma empresa de consultoria que atualizasse, dez anos depois, os dados da informalidade no Brasil. Nós estamos chamando esse nosso seminário de Negócios Digitais versus Ilegalidade, porque informalidade virou lugar comum. É como se... Olha, não dá para ser formal no Brasil. Nós temos um manicômio tributário, a folha de pagamento é um terror, a cada 100 reais que nós pagamos, pagamos 80 de encargos, contribuições, etc. Então, é um convite à informalidade. Mas a gente não pode deixar de levar em consideração que nós estamos falando de ilegalidade. Sonegação é ilegal, pirataria é ilegal, descaminho é ilegal, não registrar os empregados é ilegal. É informal, mas é ilegal, é contra as leis. E a gente vai falar depois sobre o que significa a ilegalidade em vários setores do país, como um todo. Então, o Brasil que sai das sombras. A gente constatou que estava havendo uma redução no grau de informalidade do Brasil. Ficamos muito felizes dez anos depois do IDV. Mas, em 2019, quando completamos 15 anos, nós contratamos a mesma empresa de consultoria para atualizar os dados. E aí, a luz amarela que nos acendia, que era do digital, crescendo de uma forma robusta, e com plataformas informais, portanto, ilegais, em detrimento dos varejistas, nós e muitos outros, que somos formais, que pagamos os impostos, as contribuições, registramos os nossos empregados. E foi constatado do crescimento importante que estava acontecendo no Brasil em 2019. 2020 e 2021, não precisa dizer, por conta da pandemia, fechamento de lojas, etc., só fez crescer. Só que a gente vai mostrar números aí do crescimento exponencial do negócio digital e do cross-border, que é um fenômeno de negócio que vem de fora para dentro, sem pagar os impostos que nós pagamos, portanto, numa concorrência absolutamente deslegal e ilegal. É disso que nós queremos falar aqui. Então, vou mostrar rapidamente, só para contextualizar a essência desse estudo que foi feito. Contratamos também um escritório de primeira linha, Matos Filho, para nos assessorar com relação aos aspectos legais, tributários e trabalhistas como um todo. Mas, quando a gente fala de informalidade, de legalidade, vem o primeiro grande problema do país, que é o desemprego. E aí, os indicadores que saem mensalmente dizem que o Brasil tem 12, 13 milhões de desempregados, que corresponde a 11,2, a taxa de desemprego. Evidentemente, o dobro da União Europeia, três vezes os Estados Unidos e o G7, só que não é esse número. Esse número é um número formal, é um número convencional, melhor dizendo, que se diz que o desempregado é aquele que era empregado, formal, perdeu o emprego e não recuperou o emprego. Só que a realidade do Brasil é muito mais profunda. E aí, a gente vai para o penário do IBGE. 213 milhões de brasileiros, 41 milhões com menos de 14 anos, nós temos 170, número redondo, 170 milhões de pessoas em condições de trabalhar. 65, não sabemos onde está. Certa vez, um ministro da Economia falou em invisíveis, por conta do auxílio emergencial. Esses 65 são invisíveis. Os 107, 100 milhões, para arredondar, esses são visíveis. Só que apenas 54 são formais. Cerca de 10 milhões estão no poder público, estadual, federal, municipal. E 44 milhões estão no poder privado, dos quais o IDV tem quase um milhão de empregos, desses formais que estão aí, as empresas do IDV. Então, quando compara com o OCDE, com outros, é simplesmente absurdo. Imaginar que um país de 213 milhões, que, ao tirar os 41 milhões menores de 14 anos, nós temos 54 milhões de pessoas com registro. Carteira profissional, MEI, pequeno, empresário, que são formais. Mas, 54 para 213, nós estamos diante de um país absolutamente informal. E isso é grave, porque a gente vai para o PIB, pode passar, e, se formos para 2008, 2009, com a crise das finanças, se formos para 2015, 2016, que o PIB foi negativo, o crescimento é zero. Esse 4,6 apenas é uma reposição do 2020 da COVID. E temos um crescimento, segundo o Fox, atualizado agora no dia 22, um crescimento de 0,5%, 1%, 2%. Então, se o país cresce em 1%, o seu PIB, e o comércio informal, o varejo informal, e a indústria informal cresce muito mais do que isso, nós vamos, cada vez mais, nos transformando em um país informal, onde a ilegalidade vai prevalecer, como já está prevalecendo. O estudo mostra, isso está balizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, SINDFISCO, ético, que nós deixamos de arrecadar 460, 600 bilhões em 2020. Vamos atualizar depois, 2021, as estatísticas, as estimativas. Ora, isso é duas vezes o orçamento de saúde e educação da União. De 1,9 trilhão, 700 ou 900 bilhões, nós temos uma evasão que pode ser de 400 a 600. Em 2019, o ministro também falou que havia uma estimativa de 400 bilhões de evasão fiscal. É, 2021, isso já cresceu, em 2022, no ritmo que vai, a gente vai mostrar a progressão da informalidade no varejo, principalmente do varejo digital, então nós temos um problema da maior gravidade nesse país. Parte daqueles 460 a 600, é uma estimativa, 176 a 225 é do varejo total. E aí vestuário, entrando aí os cross-borders, alimentos e bebidas, bebidas, então, é um negócio seríssimo, produtos de beleza, eletroeletrônicos, isso aí é evasão fiscal. Cinco vezes é quanto a evasão tributária que circula pelo varejo representa do orçamento anual de infraestrutura do país. O país não tem recurso para infraestrutura, tem déficit anual, não tem recurso para infraestrutura, mas tem entre 400 e 600 bilhões de evasão, afora as renúncias fiscais, que estão estimadas em 300 bilhões de reais, as renúncias fiscais de todo tipo, que isso aí está de acordo com a lei. E aí vem um fenômeno do cross-border, falsificação de produtos, imitação, inspiração em produtos baixos, ausência de tributos, não há tributação, nem de importação, aduaneiro, IPI e tal, as empresas brasileiras que importam, sim, essas têm que pagar. O que nós estamos discutindo aqui é concorrência desleal. E o prejuízo de uma nação, de 214 milhões de pessoas, porque esses impostos são para sustentar os serviços públicos da União, dos Estados e dos municípios. Por isso que nós temos aqui a participação de dois eminentes deputados federais e outros convidados também aqui para ver essa realidade que está acontecendo no nosso país. Com a pandemia, nós temos esses exemplos de brinquedos, de tecidos, de calçados, de roupa, isso a qualquer momento, é só entrarmos no Google e comparar os preços desses cross-borders estrangeiros com os nossos e ver a diferença. Qual é a razão da diferença? Impostos. Contribuições sociais previdenciárias dos empregados que não são empregados. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de ilegalidade. E agora tem uma capa de informalidade, como se informalidade fosse algo normal. Não é normal. É ilegal. Brinquedos e tal. Pode passar, é só para mostrar. 22% dos produtos evadidos já tem um cross-border aí chegando e nós vamos mostrar 20 bilhões em 2020 que foram evadidos de cross-border. Pode passar. Em 2018, eu falei que em 2019, quando o IDV completou 15 anos, nós atualizamos os dados. Porque em 2018 nós percebemos já bilhões de reais no cross-border. 2013 quase que dobrou. 2019 quase que dobrou. 2020 mais 10 bilhões. 2021, temos o dado mais recente, mais 13 bilhões. Provavelmente em 2022 vai ser mais 20 bilhões. Em 2000... Tem uma progressão feita que é assustadora, do jeito que está caminhando. e nós identificamos que temos oportunidades e isso está preocupando, não preocupando, ocupando, porque preocupação todos nós temos. Essa questão está sendo ocupada pelos Estados Unidos da América, nós temos notícias o tempo todo sobre esse assunto, pela União Europeia, OCDE, inclusive, e pela China. A China editou recentemente o Chinese e-commerce law para proteger o Estado chinês de informalidade. E, da China para frente, não é problema da China, é problema do Brasil, é problema da América Latina. A China não, está protegido. Cada vez mais, a gente, há anos atrás, tinha a impressão que o mercado chinês era, lá dentro, era tudo, tudo livre, absolutamente. Cada vez mais, regulado. Por quê? Evasão. Evasão. Proteção do consumidor. Então, essas oito iniciativas estão acontecendo no Brasil e no mundo, só que nós precisamos de ações, que o deputado estava falando, infraconstitucionais, nós precisamos de ações das receitas federais e estaduais, da aduaneira, dos correios e de outras plataformas digitais, fazer com que essas iniciativas aconteçam. É levar a responsabilidade das plataformas, usar tecnologias de rastreamento, certificar cadeias de forças resolvidas e contar a origem do produto. São produtos falsificados. Uma camisa do PSG é R$ 300, se você importar, normalmente, e vende em uma plataforma dessa por R$ 50, falsificada. Aprimorar a gestão dos sellers. Nós temos um dever de aprimorar a gestão dos sellers, de informatizar, de dar treinamento para adequação dos sellers. Nós temos responsabilidade com os sellers. Aumentar a visibilidade do fiscalizador sobre protocolo de compartilhamento. Flávio vai falar sobre isso, se abre 600 mil, 800 mil pacotes e o que tem dentro do pacote é um certificado, um protocolo de compartilhamento, é um... Antigamente, a gente chamava de romaneio. Não tem nota fiscal. Transferir para os intermediadores como as plataformas de atribuição de recolhimento de tributos, transferir para os agentes logísticos, inclusive os serviços portais, acabei de falar sobre isso, recolher tributos e compartilhar dados e alavancar os controles anduaneiros que nós temos trabalhado, inclusive, com o controle anduaneiro para verificar isso. Último assunto. Nós levantamos nos nossos advogados os problemas de responsabilidade civil da plataforma, marco civil da internet, que nós vamos ouvir uma palestra daqui a pouco sobre esse assunto. Todos os aspectos tributários, Anvisa, Anatel, Mapa e outras entidades estão buscando regulamentar isso. E os aspectos penais, porque pirataria, descaminho, falsificação e tal é questão penal. O que nós estamos motivando, colocando aqui para o público presente e para os onlines, é as responsabilidades que nós temos em todos os aspectos na vida do Brasil. Finalmente, eu quero colocar que nós temos trabalhado com a Câmara dos Deputados, os relatores, o Senado Federal sobre as reformas que estão em andamento. E nós temos questionado que elas são parciais. E, ao ser parcial, nós entendemos que, se é sobre imposto de renda, vai afetar patrimônio, vai afetar consumo. A União quer resumir os tributos federais, mas tem impacto nos estados. Está aqui o presidente do Concefaz para ver isso. Os municípios, a mesma coisa. Então, nós entendemos que uma reforma tributária tem que ser ampla. Ela tem que ser ampla para contemplar os requisitos de contribuição e o Estado brasileiro. Naturalmente, com uma reforma administrativa, porque, ao olharmos para a reforma tributária, a gente está olhando para as receitas e temos que olhar para as despesas, para compatibilizar receita com despesa, como a gente tem que fazer nas empresas privadas. As premissas do IDV é carga tributária estável. A carga mais instável que deve existir no mundo deve ser a brasileira. muda todo ano, toda hora e todo instante. Base de contribuintes ampliada. Nós entendemos que, se muitos pagam, em detrimento de poucos que pagam muito. Quer dizer, ser formal no Brasil é penalizar a empresa. Muita gente não quer crescer, é pequeno e não quer crescer. Por quê? Porque vai ter um emaranhado de tributos, de contencioso fiscal e tudo mais, é insuportável para as pequenas empresas. redução da ilegalidade, integração, isso o Flávio vai falar muito bem daqui a pouco, integração das atividades comerciais físicas e digitais. Hoje tudo é digital. A atividade é física, mas através do digital. Então, isso precisa ser integrado, porque senão fica só uma parte. E pelos dutos dos bits e bytes, Flávio vai falar sobre isso, estão passando tudo. desoneração da folha, impossível, a cada R$ 100, R$ 80, R$ 70, ser de encargos. Aí vem o último ponto, que é subsídios e incentivos para determinadas empresas. Incentivos, nós entendemos que para reduzir as desigualdades regionais, para reduzir as desigualdades das classes do país, os estudos feitos pelo poder em 1962, três semanas atrás, mostra que quem ganha um salário mínimo, 50%, paga 50% de imposto, porque tudo que ele compra está lá no produto consumido, enquanto que quem ganha acima de 20%, paga 20% de imposto. Está lá no estudo que eles fizeram. Então, é isso que nós temos dito para os deputados, para as comissões, que nós entendemos como deve ser uma reforma tributária. ampla. E eu acredito que na nova legislatura a gente consiga dar prioridade, porque o manicômio tributário desse país está ficando cada vez mais insuportável para os formais. E os informais podem colocar a lei que for, o tributo que for, é indiferente, vai ficando cada vez mais desleal à competição entre as empresas formais e as empresas informais. Obrigado.